Então, e aí galera, tudo bem com vocês? Bom, eu tô trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera, que eu vou trazer aqui pra vocês sobre a respeito aí desse YouTube aí, de uma criança, né, pra falar a verdade, chamado Arthur Pop Produções. Então, eu assisti um vídeo dele falando que ele não vai mais xingar as pessoas, né, não vai mais xingar ninguém, mas, cara, eu acho que ele tá mentindo pra gente, gente. Eu acho que, na minha opinião, né, ele tá mentindo, porque não é possível. O cara, ele simplesmente faz a mesma merda, ainda vai lá, diz que tá arrependido, aí vai lá e depois vai lá e faz a mesma merda de novo, entendeu, moro, rapaz? Então, o Arthur, ele fica falando essas merdas, cê sabe como é que ele é, né? Faz merda de novo, faz, xinga os outros sem motivo, ele até copia os vídeos do canal dos outros sem motivo, nem coloca crédito, nem coloca crédito de quem fez o vídeo. Então, o Arthur Pop, ele está mentindo pra gente de novo, ele vai voltar a xingar, ele sempre faz a mesma merda, ele até xingou o canal aqui, ó, que se chama Arthur Produções e o câncer, ele fica copiando os vídeos dele sem autorização dele e ainda nem coloca crédito. Então, em primeiro lugar, Arthur, que eu quero falar uma coisa pra você, Arthur, em primeiro lugar, você está errado você ficar xingando as pessoas sem motivo, você tá errado já, entendeu? Você não pode ficar xingando as pessoas, cara, sem motivo. Não pode, cara. E se fosse com você, xingar alguém você sem motivo, você iria gostar? Pô, cara, para de ser, cara, uma criança, cara, deixa de ser mimado, morô? Para de ser um crianção, cara. Entendeu, cara? Para de ser uma criança. Melhor, deixa de ser crianção, cara, vê se cresce, cara. Pô. Não, cara, eu sei, o vídeo aí decente que tu faz, YouTube pro BR. Eu entendo, mas, cara, se você ficar estudando os outros sem motivo, cara, para, cara, de xingar os outros, que já tá feio, entendeu, cara? Para. Pô, você ficar aí bancando igual crianção aí, aí o nego vai falar que você é criança, cara. Isso que você é um crianção, entendeu? Cara, aprenda, cara, ter respeito. Respeito ser humano próximo que te ama. Para de ser assim, cara, um babaca. Pô. Aí você vai lá e vai tá igualzinho aquele lá, aquele funkeiro lá, né, o MCG, né, que eu até já faz duas semanas já, né, e ele perdeu a carreira. Aí vai tá assim, cara, igual assim com você, cara, você vai perder assim tudo. Bom, não é exatamente tudo, né, mas tudo bem. Aí ninguém, cara, vai se importar contigo se você ficar fazendo essas coisas, entendeu? Para, cara, de ser uma criança, para de ser um crianção babaca, cara, de ser babaca. Aprenda a sustentar as pessoas, cara, respeita os outros, entendeu? Para, cara, de ser uma criança, de ser um crianção, cara. Então, galera, foi isso que deu, galera. Deixe seu like, por favor. Eu já tô já aborrecido com o papel pop. Então, foi isso aí, galera. Tchau.